Música Olha pra você que é uma garotona, um garotão que quer ficar em forma, tá contando aí o Geração Saúde, minha amiga Maíra Padrão. Pois é, a Sabrina, que foi uma das nossas musas do projeto. Não é a Sabrina Sato? Não é a Sabrina Sato, mas é mais bonita que a Sabrina Sato, viu Zezinho? É a Sabrina Xavier, que participou do projeto Verão ano passado com a gente e que este ano está lançando um Instagram Fitness com super dicas. A gente foi saber mais sobre isso. Confere. No Geração Saúde de hoje, nós vamos relembrar o nosso projeto Verão ano passado, que como nós bem dissemos na época, é um projeto pra vida inteira. Eu estou aqui com Sabrina Xavier, a nossa mascote, a nossa mini musa, que participou do projeto Verão, que já era uma menina saudável antes e continua firme e forte no seu projeto de saúde pra vida inteira. Não é, Sabrina? Tudo bem? Tudo bom, Maíra. Tudo sim, com você. Tudo certo, graças a Deus. Bom, a Sabrina participou do projeto Verão e apesar de já ser saudável, eu acredito que ele deu uma ajustada, assim, nessa questão da tua alimentação e treino, né? Conta pra gente dessa experiência pós projeto Verão. O projeto Verão, ele repercutiu de forma super positiva na minha vida, né? Me permitiu conhecer várias pessoas, ter vários amigos nas redes sociais e através deles surgiram outros caminhos, outras oportunidades bem bacanas. Bom, oportunidades tão bacanas que ela resolveu criar perfis nas redes sociais com essa finalidade específica de compartilhar a rotina dela e inspirar novas pessoas, né? É isso mesmo. Através do projeto Verão surgiu a oportunidade de criar um perfil pra estar tratando sobre a vida saudável, onde eu mostro minha rotina, alimentação saudável com os outros afazeres do dia a dia. Porque quando a gente quer, a gente sempre arruma um jeitinho, né? A gente já sempre arruma um jeitinho. Isso é muito prazeroso pra você, porque a gente te acompanhando nas redes sociais, a gente percebe que você realmente ama a rotina da forma como você leva. É exatamente isso. Aprendi a gostar de verdade. A vida saudável, ela se tornou uma coisa prazerosa. Quem convive comigo, os amigos da faculdade, sabem bem disso. Inclusive foram eles que me incentivaram a criar o perfil no Instagram e no Snapchat. Porque muita gente veio me perguntar sobre minha alimentação e eu tô longe de ser inspiração, né? Mas o perfil tem motivado as pessoas e me motivado também. Muito bacana. Agora sim, você falou que estuda em período integral e se exercita, né? Arruma um horário aí na tua rotina pra se exercitar. O que você sente mais dificuldade, assim, apesar de ser uma rotina prazerosa, mas o que você sente mais dificuldade? O que é mais difícil pra você? É manter a linha na alimentação ou manter a linha nos treinos ou é tudo fácil? Nenhum dos dois são fáceis, né? Eu acho, mas acho que a alimentação ela ainda é mais difícil por questão também da sociedade. Porque muitas vezes as pessoas não aceitam que você mudou seus hábitos. E você chega no aniversário e abre sua marmitinha ao invés de comer brigadeiro. Exatamente. As pessoas olham com aquele olhar assim, sabe? Discriminando. Mas a gente faz por prazer. A gente aprende a gostar e segue no caminho, assim, super feliz. Muito bacana. Agora, me diz como é a tua rotina nos treinos, porque você faz bastante musculação, né? Inclusive tem algumas publicações de antes e depois. Você era magrinha, não tinha muita massa muscular e veio adquirindo. Aí você faz pra manter e pra ganhar massa. Você faz musculação e alguma outra atividade adaptada a isso? Faço sim. Eu faço musculação e agora eu tô, junto com a musculação, tô fazendo gravity pilates. Que é uma modalidade de pilates diferente, que eu conheci há pouco tempo e eu tô gostando bastante mesmo. O que ele tem de diferente em relação ao pilates tradicional? Ele te permite ganhar massa muscular e permite também definir, né? Dar uma secada. Isso vai depender da sua alimentação. A pessoa tem que buscar aquilo que ela gosta. Não é obrigada a fazer musculação, correr. Ela tem que fazer aquilo que ela gosta. O importante é se exercitar. Bom, a Sabrina já tinha os perfis pessoais dela nas redes sociais. E como a gente já falou, ela criou agora específicos pra compartilhar essas dicas. Como é que foi, assim, essa decisão e como é que tem sido esse feedback dos teus seguidores? Como é que eles têm aceitado isso? Surgiu através de amigos a ideia. Eu tinha vontade, mas tinha muito medo, assim, das críticas, né? Tudo que a gente faz na vida tem as críticas positivas, que são as construtivas, e as negativas. Daí meus amigos, conversando comigo, me incentivaram pra criar, porque muita gente vinha me perguntar sobre minha alimentação. Eu sigo com acompanhamento nutricional desde a época do Projeto Verão, a mesma nutricionista. E aí a gente, eu pensei, poxa, eu vou criar, se não der certo, não deu. Vou tentar, né? Verdade. Compartilhar coisas boas, né? Que é o que a gente precisa desse mundo louco de tantos exemplos ruins. A gente poder acompanhar perfis que nos inspirem a nos alimentar melhor, a sermos pessoas mais saudáveis. Não só em relação à nossa própria saúde, mas em relação à vida de uma maneira geral, né, Sabrina? Exatamente. E é como eu digo, buscar sempre o equilíbrio, né? Não é ficar também neurótica, não comer mais nunca na vida um docinho, não é isso, né? É ser saudável 90% do tempo. Aí a gente deixa aqueles 10% assim pra dar uma fugida de vez. Com certeza. Bom, Sabrina, super obrigada. A gente vai deixar, então, as redes sociais pra que você em casa também possa seguir a Sabrina. Fala pra gente qual é no Instagram. Arroba, a minha melhor versão. Olha só, e no Snapchat. Sassá, underline, fit. E também tem o perfil dela pessoal no Facebook que a gente pode adicionar, né? Pode sim, Sabrina Xavier no Facebook. Sabrina, muito obrigada. A gente depois vai combinar um dia de treino, então. Pode ser, e aí você me ajuda também a escolher quem serão as próximas participantes do Projeto Verão. Nossa, combinadíssimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha rotina com vocês. Bom, a gente é que agradece sempre. Você em casa já pode pegar o celular, acessar o Snapchat, o Instagram e seguir a Sabrina aí nas redes sociais. E se inspirar para uma vida melhor. Esse foi o Geração Saúde de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Bem, para você que está ligadaço no Geração Gazeta, está pintando aí Romanel joias e semi-joias de garba e elegância, Maíra Padrão. Toda vez que você fala Romanel, eu me lembro daquele presente que você me prometeu, porque meu aniversário está chegando. Promessa é dívida, darei um presente da Romanel para você. É dívida, você percebe que eu sempre lhe cobro porque realmente é uma dívida. Mas vamos concorrer então aos 30 carros que a Romanel está... 30 carros é uma loucura, Maíra Padrão. Olha só que maravilha. E vamos saber mais agora. Se liga aí. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a nova coleção Primavera Verão. Que esse ano, né, 2016, 2017, a Romanel nomeou do Tropical Pop. Bem, para você que está curtindo o Geração, eu estou aqui folheando, vendo a nova coleção da Romanel. E eu tenho certeza que você está curioso. Então é o seguinte, eu vou aqui pertinho da Rose, que vai falar um pouquinho dessa nova coleção que é Tropical Pop, né Rose? Exatamente. É uma coleção inspirada na natureza, no nosso clima tropical. Agora nós temos o que nessa coleção nova, Rose? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a linha da coleção Tropical Pop, que é uma linha mais clássica, mais elegante para a mulher. É para a mulher elegante, na realidade, não é isso? Agora você encontra o que nessa coleção? Cordões, brincos? Pulseiras, né, gargantilhas. Tem com pedras sintéticas, tem outras peças também com cristal fosco e na muito conhecida pedra zirconia. Agora o Baquina da Romanel é o seguinte, que ela não perde tempo. Todo mês ela lança uma, duas ou três coleções novas, não é isso? Exatamente, tem coisa nova chegando por aí. Vamos dar só um gostinho para o pessoal que está em casa, qual é o nome da nova coleção? Meu Mundo Encantado é a nova coleção, é a linha infantil que vai chegar aí para a meninada, né, no dia das crianças. Olha, para você que quer ganhar grana legal e quer ser revendedora da Romanel, tem que visitar uma das lojas, fazer uma compra acima de 30 reais e concorrer a 30 carros, é isso, verdade? Exatamente, é verdade, é isso mesmo, uma promoção muito bacana da franquia Romanel. Que loucura que a Romanel está fazendo, né, cara? Agora é o seguinte, para você ser revendedora da Romanel, você precisa do quê? Você precisa levar os seus documentos pessoais para aprovação de cadastro nas lojas do Centro ou Bosque. Olha, não esqueça, a Romanel está dando 30, 30 carros para você, se você não conhece as lojas da Romanel, venha conhecer, você encontra as lojas da Romanel aonde? No Via Verde Shopping, Centro, Bosque e nós também temos uma loja em Cruzeiro do Sul. Olha, se você não conhece a loja de Cruzeiro do Sul, corra, vá conhecer, faça uma comprinha e concorra a 30 carros. Esse é o Mundo Romanel, obrigado, hein? Obrigada. Que vocês podem ir colocando, fazendo empilhamento e trocando de acordo com o que vocês queiram. Essa brincadeira de alternar as cores, de misturar peças que vocês já têm com outras novas, por exemplo, essas aliancinhas e misturar com uma novidade, fica bem bacana. Fazer vários looks diferenciados com a sua criatividade. É uma coleção que a gente brincou muito com tudo, então você vê resina, você vê pedra, você vê couro, você vê formatos geométricos, formatos orgânicos. Então, assim, está uma coleção bem completa nesse aspecto. Então, o resultado ficou incrível. O programa de hoje ainda não acabou logo após os comerciais. Tem mais Geração Gazeta só pra vocês, hein? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto